A Secretaria de Saúde de Caçapava criou a Central de Atendimento Disque Dúvidas Coronavírus, que entra em operação a partir de hoje. Por meio dos telefones 3652-2009 e 3652-2088, a população pode escalarescer dúvidas, receber orientações sobre a doença e os sintomas. Isso além de informações sobre locais de atendimento e quando procurar atendimento. A Central vai funcionar de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Além desse canal e fora desse horário de atendimento, a população pode acessar também o Disque Saúde 136 do Governo Federal para esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus.